Fala galera, beleza? Beleza? Eduardinho com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo, galera O tema de hoje é um tema meio polêmico, galera Qual carro eu compro, galera? É... galera, eu tenho um orçamento pra comprar um carro De até... 40 mil, assim, estourando muito, muito 44, 45, estourando muito, assim Muito alto Eu tava pensando, galera, num outro TSI, né? Que é igual eu falei no outro vídeo, galera Não adianta você comprar um Sandero RS pra ir trabalhar E ir pra faculdade, o carro fazer 5 km por litro, né? É... não adianta Um carro, assim É um carro muito bom, a proposta do carro é pista, né? Não é... Não é você... Comprar um carro desse pra poder ir pra faculdade e trabalhar todo dia, né? Até aguenta, mas o bolso dói um pouquinho Então, assim Ixi Maria, eu não acredito Tive um carro, assim Mais econômico Mais sensato pra minha... Pra minha realidade hoje, né? Que no caso... Ih, caralho Olha onde tem um carro, galera Acho que bateu, hein? Nossa Senhora É um Voyage Amacetou o Voyage É um Gol É um Voyage, acho Amacetou Tem peça até aqui, ó Então, galera O OPTSI, pra mim, ele faz 10 km por litro na cidade 9 no etanol Aqui em Minas Gerais compensa pro etanol, galera Porque... Por exemplo, aqui em Belo Horizonte O etanol tá 2,55 hoje Dia 19 de julho Tá 2,55 E... A gasolina tá 4,10, 4 reais Então, não compensa, né? A diferença que dá é muito grande E... O OP, pra mim, né? Não é um carro bonito, não é um carro top Pra mim é bonito, assim Não é o carro mais feio do mundo Mas... Tem carro melhor Porém, o que ele oferece hoje pra mim Eu acho que é o ideal Porque é um carro econômico, né? Que faz 9 por litro na etanol na cidade Faz os 14 12 andando a 120 Acelerado, né? O cara andar mais prudente Ele faz mais que isso Mas... Atende a minha necessidade, né? Então, assim, galera É... Eu tava pensando Entre o OP Sandero RS Eu cogitei Mas, assim É... É o menos provável dessa lista Ou um New Fiesta 2017 O OP eu quero 2018 O OP eu queria 2018 É... Que já é aquele modelo com o volante de couro E tal O computador... O painel mais bonito O volante mais bonito Né? O mais bonito que o anterior E que... Ou então Um Sandero RS 2017 Porque, pra quem não sabe O 2016 Quando você vira a chave É igual o meu Se eu desligar aqui, ó Tá vendo? O painel fica apagado Aí... E isso é muito ruim Até porque, tipo, agora não tá escuro Mas o painel fica escuraço, entendeu? E... O Sandero... Todos os Sandero Do 2017 pra cima Quando você põe a chave E já vira pra ligar o carro O painel já acende E isso, assim Vaza uma falta danada Ah, é uma frescura Você não pode vir aqui Só que no Sandero RS tem um detalhe, galera Ele tem o DRL Se você pegar E virar o DRL Pra acender o farolete Que aí acende o painel Ele diminui a intensidade do DRL, entendeu? Então, tipo assim São... Detalhes, detalhes Mas... É... Eu quero esse ano Por causa disso e pronto Isso aí não vai mudar É... Ou... Queria, né? Gostaria Se fosse pra ter Teria que ser em 2017 O Up tem que ser O 2018 pra cima Né? Pode ser... Eu queria o Cross Mas... O Cross ele tem aqueles detalhes De plástico e tal O Move Pro que eu quero Já me atende É... Só que o Move Tem um negócio que eu não gosto Os botões aqui do ar-condicionado São pretos Eu gostaria de ter o cromado O que tem cromado E ele não tem A sentimento automática Dos faróis Que o Cross tem Isso pra mim faz diferença Ah, é viadagem? É, mas pra mim faz diferença Ah, dá pra colocar por fora? Dá, dá pra colocar por fora sim Mas... É... Mas o Move Já me atendia Inclusive tem um Move Anunciado 39.900 2018 Top, top, top Já me atende Já pro que eu quero E ele não tem Aqueles detalhes de plástico Por fora Porque... Por exemplo Se no futuro eu quiser fazer Um projetão nele Por botar ele e tal É... Os que tem detalhes de plástico Por fora Não fica bom, entendeu? Fica aquele preto assim Fica feio Igual o Petrohead fez o dele lá O dele é o Move também Aí ele fez o narra do Grey E tipo assim A caixa de roda ali Não tem aquele detalhe De plástico que tem no Cross Então fica mais bonito Né? Isso aí é um detalhe E... Ou então o New Fiesta O New Fiesta Por que o New Fiesta? Ele não é turbo Não é race Não é nada Mas o New Fiesta, galera Pra quem não sabe Dos 1.6 Ele é o que mais anda Né? Anda pra caralho Se para Anda perto do RS Ah, mas o RS É... Tem mil horas 300 milhões de horas De desenvolvimento Que é na Renault Sport Que não sei o que Não sei, galera Que tem Mas não é um carro Que é pro meu perfil hoje Um cara que não tem dinheiro Pra ir pro track dele Não adianta nada Ter um carro desse Não tem condições De ir pro track dele Tem um Sandero RS Pra fazer o que eu faço Que eu fico o meu Sandero Entendeu? Pra mim não tem vantagem nenhuma Então... Não é assim É... Tá na minha lista Tá? Porque até esse preço É um dos carros Assim mais atrativos Mas... Porque é completo Mas é um Sandero Pra mim Eu continuo sendo O mesmo Sandero que esse Aí... Qual desse carro Que mais me atrai? Na ordem Up, Fiesta e o... E o... O Sandero Tá? O que eu mais quero hoje Quero o Up Só que o que me entristece No Up É que ele não tem Vida elétrica atrás Entendeu? Teria que mandar Colocar por fora É... Quando ele é branco A porta dele Fica aquele detalhe branco A porta de geladeira Os interruptor aqui Ó Não sei se dá pra vocês verem Mas aqui tá acento Do Up não acende Entendeu? Mas é detalhes Mas o Up dá pra colocar projetor O Up é turbo Tem... É econômico e tal Então tipo assim É uma coisa compensa a outra Não adianta nada Eu ter um carro Que faz 5 km por litro Mas trabalhar Ir pra faculdade E ver meu namorado Na cidade interior Então não compensa É preciso de um carro Mais sensato assim Sem falar... Sem falar que o Sandero RS Tem roda 17 Né? Ele é mais caro Né? Então assim É N fatores que influenciam Então galera Eu queria que vocês me ajudassem Até 45 mil reais estourando Queria que vocês comentassem aí Qual carro vocês acham que Assim eu devo comprar Dê sugestão aí de outros carros Ah, Juno HB20 Ah, um Gol 1.6 Ah, não sei É... Um par de esportes Não, galera Não sou muito chegada no Fiat Ah, tem Puntjet também Mas Puntjet é... Tem vários defeitinhos Vários defeitinhos Os donos mesmo falam Tem que ter dono É um carro que tem que ter dono É desenvolve... É... Tem que desembolsar muito dinheiro Então galera Me ajuda aí Até 45 mil reais Mas qual carro vocês comprariam Ou outro detalhe Galera O que eu estou pensando também Ou eu fico com o meu Sandero Até... Março do ano que vem Juntando dinheiro sem parar E aí eu posso pegar Ou um Polo TSI Ou um... Ou um Corolla 2016 Com o Rebatimento Retrovisor Esse é um Cheio Esse Bobial pega um Autos Com Start Stop Banco Elétrico Projetor no Farol Mas assim Tudo tem que programar bastante Pensar bem Então eu queria que vocês me ajudassem aí galera Fico com o Sandero Faço bastante vídeo pra vocês De viagem De tudo Ou eu... Ou eu junto Ou eu já pulo no outro carro agora No Up Entendeu? Quer que vocês me ajudem aí Lembrando galera Eu não vou comprar o carro que alguém fala Ah você tem que comprar esse carro Eu não vou comprar Não tô igual o Razul Que é o carro que vocês vão comprar Não Eu quero opiniões Eu quero ajuda Entendeu? Então comenta aí galera O que vocês acham que eu devo fazer Beleza? Então é isso aí galera Se inscreve no canal Me segue lá no Instagram EduardoJunyT Comenta aí embaixo Compartilha o vídeo Me ajuda aí Nós estamos precisando chegar Ver se a gente chega a 15k esse ano Se Deus quiser a gente vai conseguir Então é isso aí galera Deixe seu like Se inscreve no canal É nóis Valeu Falou Fui